O governo do estado através do Detran entregou nesta segunda-feira 20 motocicletas para a companhia de trânsito. Os veículos serão usados no programa de redução a acidentes. O governo do estado através do Detran entregou hoje 20 novas motocicletas para a companhia de trânsito. A aquisição faz parte do programa de redução de acidentes implantado há um mês. O programa que prevê a fiscalização prioriza a educação e o objetivo é atingir 50 mil alunos até o final deste ano. O departamento através dessas nossas fiscalizações e principalmente que é um fator bem determinante de redução é a conscientização que passa pela educação do trânsito. Isso a gente tem feito bem incisivamente e já conseguimos essa redução em números relativos. Mas a nossa expectativa e a nossa missão é fazer com que efetivamente reduza esses números em números absolutos. Ou seja, sem considerar esses fatores. E sim nós não termos acidentes. É uma situação complexa para se alcançar, a gente tem a noção disso, mas não estamos cruzando os braços em relação a essa dificuldade.